A torcida do Vasco, dispensa comentários, é uma torcida gigante, uma torcida maravilhosa, eu sempre acompanhei vídeo, só ia ir na internet, essa torcida maravilhosa, e é difícil não conhecer a torcida do Vasco hoje. E quando surgiu que eu ia vir para cá, meu nome, recebi várias mensagens, pô, vai vir para o Vasco mesmo, bem-vindo, bem-vindo, gigante da Colina. Cara, foi bem recebido nas redes sociais até aqui. E a torcida do Vasco é maravilhosa, eu pretendo o meu melhor aqui e deixar a torcida feliz.